Bom pessoal, estamos aqui a bordo do Citroën e hoje eu vou matar duas curiosidades, na verdade A curiosidade de andar com o C3 e a curiosidade de andar com o AL4, o AL4 da Citroën, da PSA Muita gente fala muita coisa dele, é um câmbio que efetivamente tem um histórico de problemas Mas na prática a gente não sabe, eu já ouvi muita reclamação da questão da configuração desse câmbio Da programação aliás, e eu acho que realmente é esse o grande problema do câmbio Realmente o grande segredo de um carro, de um câmbio automático não é justamente a quantidade de marchas Porque muita gente acaba desfazendo do carro, ah porque o câmbio tem quatro marchas, é ruim E nem sempre, eu tive o meu Civic lá por um ano e meio, meu Civic quatro marchas E tinha uma programação muito boa, muito agradável E eu vi, já, um pouco que eu andei já aqui Eu já reparei que esse câmbio, às vezes segura um pouco de marcha E não é tão bom de andar, quanto seria o câmbio do meu Civic, por exemplo É o único que eu tenho referência assim, e é o carro que eu fiquei mais tempo também Do que o carro automático que eu fiquei mais tempo O motor 1.6 em si, não tem nem o que falar São 113 cavalos, não sei se está com gasolina ou 109 Mas é um motor bem gostoso assim de rodar Ele tem cerca de 110 cavalos, né E para rodar assim ele é muito bom, só não é melhor pela questão do câmbio mesmo O câmbio acaba segurando o marcha, vou reduzir aqui, pisei fundo Aí ele segura a marcha, tá vendo? Eu soltei o pé já E ele não reduz, ele não passa a marcha, ele está na terceira Ele está na terceira marcha Agora ele trocou Então estou aprendendo aqui, se eu soltar de uma vez ele vira freio em motor Aí ele não reduz mesmo a marcha A suspensão dele é bem boa também Eu achei que ia ser molengona, né Mas é bem acertada, passa segurança para o motorista Ela não balança, não chacoalha tanto Está vendo? Ela não chacoalha tanto Eu achei que ia ser bem molenga Ser um carro macio, né Porque com esse carro me passa essa sensação de conforto Com esses bancos e tal Os bancos são muito bons Aproveita falando dos bancos Os bancos são muito bons São do Exclusive, né São com esse tecido de veludo Olha, você pisa Olha só o daí Ele segura a marcha, está vendo? A terceira marcha Ele não joga na quarta Se fosse meu Civic, ele jogaria na quarta marcha Ele espera eu pisar para ver o que ele vai fazer Então tem essa Eu segurando ele leve Aí sim ele trocou a marcha para a quarta marcha Entendeu que eu estava querendo andar suave E trocou para a quarta marcha O isolamento dele acústico é bom Com um carro dessa categoria Com um head compacto O motor também não passa tanto barulho Eu escuto um pouco de vento Mas nada que me incomode, sabe E o motor mesmo passa no escudo Um escudo bem pouco Mesmo em altas rotações A hora que eu estava pisando Ele tem um funcionamento bem suave O legal desse carro é a posição de dirigir nele Que é alta, né Lembra um pouco de minivan Não só pela altura do banco Mas pelo vidro amplo aqui na frente As laterais também tem bastante visibilidade Esse apanha-braça bem bom também De consumo eu não sei quanto esse carro está fazendo não 6.7 km por litro O consumo dele poderia ser um pouco melhor Mas se você está tratando de automático Dificilmente você vai ter um consumo bom Um carro automático Principalmente dessa época, né O Etios, por exemplo Que é um pouco mais moderno E tal, também tem o câmbio de 4 marches na versão automática Ele é um pouco melhor de consumo, né E fica aí perto do marches CVT E aí é um carro já moderno, né Os carros mais modernos Motor mais moderno O motor dele vai bem, ó Motor 1.6 km Mesmo com o câmbio automático De 4 marches vai bem Ele balança um pouquinho Nas curvas Mas ele é bem De estabilidade, assim Bem bom Não te passa em segurança, né Está segurando a segunda marcha Acho que é a segunda marcha Direção elétrica Coisa muito boa e rara nessa época Da... Dos carros aí atuais Na época Quando foi lançado Em 2003, 2004 Os únicos que tinham direção elétrica Eram O C3 O meu Honda Fit E o Estilo Que tinha direção elétrica O Estilo Ainda para abusar Ainda tinha um botão City Que ele ficava ainda mais leve A direção Mas... Mas essa direção aqui Por exemplo É bem mais leve Que a do Fit Com toda certeza Bem mais gostosa de usar Não sei se foi calibrada Com o passar do tempo Mas ela é bem boa É levinho Para o dia a dia Assim Questão de configuração De comandos De usabilidade de comandos É um carro bem tranquilo De usar com cabelo automático Não precisa nem trocar marcha Os pedais são leves também Não tem nada Não tem nenhum susto Nenhuma surpresa grande Ele tem freio a disque Nas quatro rodas Airbag e ABS Também para... Suspensão também Não é dura Falei que ele é estável, né Mas ele tem uma boa relação De conforto Estabilidade Ó Assim, ó Ele não segurou mais Agora na descida Agora ele tem uma segurada Na primeira marcha A frente dele é curta Eu não consigo ver Porque ele é redondinho Mas assim Acho que só em situações extremas Que ele vai te decepcionar Porque no normal Assim No uso tranquilo Não tem muito problema não Ó Já trocou de marcha Já está na terceira Terceira marcha É um câmbio assim Que no modo Automático De uma maneira tranquila Ele te atende Não vai decepcionar não Talvez se você for mais bruto com ele Ele vai responder Um pouco mais bruto com você Vai segurar uma marcha Vai fazer alguma coisa Que não se deve Mas de modo normal Assim Andando tranquilo Ó Suavidade Um câmbio suave Tem muito segredo Tem alguns problemas crônicos Assim Bastante relato de problemas Ele Falta um pouco de Não vou dizer que é o melhor Melhor câmbio do mundo Mas não é um câmbio ruim não O câmbio do meu Do meu Civic Por exemplo É um pouco mais inteligente Apesar dele ser bem mais antigo O pessoal da Honda Fez um bom trabalho com ele Falta indicação de marcha Mesmo no câmbio automático Eu gosto de saber Que marcha que eu estou Mas infelizmente Nesse carro aqui Eu não vou ficar sabendo Não Ele parou Gostei do carro Gostei Agora eu vou ficar curioso Para dirigir um manual Porque o automático Eu já sei Já sei como é que é O ar digital também Já é legal Gostei da posição de dirigir Desse carro Bem boa Legal também Que ele tem Regla de altura A profundidade Do volante Então ele acaba Sendo bem Fácil de você Se adaptar no carro Vou tentar aqui Fazer a troca No modo manual Mas não temos Tranco nas trocas Vamos subir o morrinho Aqui Isso aí pessoal Isso aqui foi a volta Com o Citroën C3 1.6 Exclusive Automático Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificações Lembra da gente Tem mais vídeos Para vocês Beleza Então fica assim Até a próxima Valeu Fui